Irmãs, os textos que nós ouvimos nesta liturgia de hoje iluminam bastante esse momento que nós vivemos de provação, esse momento de pandemia, de isolamento social. A primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias, Jeremias faz uma leitura da situação vivida por Jerusalém, pelo povo de Judá, comparada aqui com filha, a jovem filha do meu povo, é a cidade santa de Jerusalém, a cidade é comparada como filha, filha de Deus. Aqui se reconhece a situação de desolação, de sofrimento, de desorientação, até os profetas e sacerdotes andam assim pelo país, sem um rumo. Terás rejeitado Judá inteiramente? Te desgostastes deveras de Sião? Deveras de Sião? Então nós vemos que o profeta fala da expectativa do povo e daquilo que estão vivendo. Esperávamos a paz e não veio felicidade, contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Nós podemos aplicar tudo isso ao que nós estamos vivendo, mas aqui o profeta diz algo que nós precisamos fazer também. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Esse momento é ocasião de revisão de vida. Nós podemos perceber que se nós chegamos a essa situação, isso é fruto também de muita desorientação anterior, de muitas faltas, de muito afastamento de Deus, de desrespeito pela criação de Deus, de agressão à natureza, de injustiças sociais. Aliás, uma pandemia não chega de graça, ela é fruto de um processo, há uma história torta, uma história que se afasta do projeto de Deus e que, portanto, acarreta para todos nós sofrimento, enfermidade e morte. Mas aqui o profeta faz um apelo, o apelo para que o Senhor não permita que nós soframos a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono da glória de Deus. E então o profeta pede que o Senhor se recorde da aliança, faz um apelo à misericórdia de Deus. Nós então também agora devemos fazer esse apelo à misericórdia de Deus, mas com esse propósito de mudança de vida. Porque Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, mas nós não compramos nem manipulamos Deus. Deus é paciente e às vezes Ele sabe que esse remédio assim longo não é castigo, mas uma necessidade para a nossa purificação, como o texto aqui também permite entrever, é algo que vai ser para o nosso próprio bem. Deus é providente e Deus sofre conosco. Não pensemos que nós sofremos sozinhos. Ainda outro dia alguém fazia essa reflexão. Onde está Deus no meio dessa situação de pandemia? Está ali, crucificado, como nós vemos nessa imagem, está sofrendo conosco, está oferecendo-se conosco para a nossa salvação. Então o Senhor está sempre conosco, Ele não nos abandona. No Evangelho nós vemos esse comentário sobre a parábola do trigo e do julho. Os discípulos perguntaram em casa, explica-nos a parábola do joio, talvez não para entrar nos detalhes de quem era cada um, mas para compreender por que o mal persiste. Por que existe o mal em nosso meio? E nós devemos ser sinceros. O mal não está só fora de nós, está dentro de cada um de nós. Nós temos que ser humildes e vigilantes sempre, porque dentro do coração de cada um de nós, existe também uma certa inclinação para o mal. E nós precisamos todos os dias de abrir os nossos ouvidos do coração para a palavra de Deus, para nos deixar instruir pelo Senhor, para acolhermos a graça de Deus e vencermos essa inclinação para o mal. Por isso é que Deus é paciente. Porque às vezes até o trigo, que não se trata da natureza, está explicando a nossa situação. O trigo pode se transformar em joio e o joio pode se transformar em trigo. Pode haver conversão e pode haver perversão também. Então ninguém deve ficar tranquilo. São Paulo já dizia em um dos seus textos, quem está de pé, cuidado para que não caia. Nós não podemos pensar que os outros é que estão errados e que eu estou tranquilo. Não. Nós todos temos que ser sempre vigilantes na oração, na escuta da palavra de Deus, no esforço para termos sabedoria e discernimento, sermos fiéis a Deus. Então aqui Jesus explica transformando a parábola numa verdadeira alegoria, onde cada elemento corresponde a outro. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, é o Jesus, é o Messias. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a colheita é o fim dos tempos. E os ceifadores são os anjos. E assim como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim vai acontecer no final dos tempos. Então nós vemos que Deus tem uma paciência, mas essa paciência chega o momento do julgamento e da separação. A última palavra sobre a nossa vida, sobre esse mundo, sobre a história, não é uma palavra de sofrimento, não é uma palavra de morte. É uma palavra de vida, é uma palavra de paz, é uma palavra de justiça. O filho do homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecários que praticam o mal. E esses então serão lançados fora na fornalha de fogo, enquanto os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Então a perspectiva nossa é uma perspectiva de vitória. Na verdade, Jesus Cristo já venceu definitivamente o pecado e a morte. É preciso que isso aconteça na vida de cada um de nós ao longo da história. Tenhamos então confiança nesse Senhor que veio ao nosso encontro, que semeou a boa semente, que sofre conosco, que nos dá a sua graça para que todos nós vençamos as tribulações da vida e vivamos na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.